Oi gente, tudo bem com vocês? Olha só o desafio que eu tenho hoje. Aqui eu tenho uma forma de pudim e eu preciso fazer um pudim naquele fogão lá, improvisado. É um fogão feito com aquele cesto de máquina de lavar roupa. Então eu fiz um vídeo há um tempo atrás ensinando como fazer esse fogão aí, com aquele cesto que a gente coloca fora. E hoje eu vou fazer o pudim, porque o meu marido me desafiou. Ele acha que eu não vou conseguir fazer um pudim gostoso aqui nesse fogão improvisado. Eu vou deixar aí no primeiro comentário o link do vídeo ensinando como a gente fez esse fogão, tá? Então a gente vai pegar esse disco aqui, ó. Eu tenho um disco aqui e vou colocar aqui em cima. E é nesse disco que eu vou colocar a água para fazer o pudim em banho-maria. O que você acha? Será que vai dar certo? Me deixem aí nos comentários. Eu não tenho nem ideia de como vai ficar esse pudim. Olha só, gente. Para piorar o desafio, acabou de faltar a luz aqui. Então eu não pude usar o meu fogão elétrico. E estou tendo que fazer aqui o caramelo no fogão à lenha. Olha a situação. Vou ter que cuidar aqui para não queimar. Porque é bem difícil, né, de controlar o calor do fogão à lenha. Então aqui eu botei um copo cheio de açúcar e estou esperando ele derreter por completo. Olha só, o caramelo já ficou pronto, tá? Eu só uso açúcar para fazer esse caramelo. Eu não uso água. Agora eu vou deixar aqui esfriar para colocar a massa do pudim. Bom, gente, como ainda não veio a luz aqui, eu vou ter que fazer todo o pudim aqui na tigela. Então eu vou passar três ovos aqui pela peneira. Então não posso usar o liquidificador porque não veio luz até agora. Pronto, já passei os ovos pela peneira. E agora eu vou colocar aqui um copo de leite, 240 ml. Estou usando leite integral. E vou bater bem os ovos com leite, para que fique bem misturadinho. Agora eu vou acrescentar aqui uma caixinha de creme de leite, 200 gramas. E agora uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. E agora é só misturar bem todos os ingredientes. Olha só, gente, o caramelo já ficou firme, esfriou. Eu já posso colocar aqui, então, a massa do pudim. Vou usar uma peneirinha para passar a massa, porque diminui os furinhos que o pudim tem. Então eu vou colocar aqui. Pronto. Agora eu vou usar, para colocar a forma do pudim, essa outra forma, que também é de pudim. Mas se eu tivesse uma panela que desse o tamanho da forma dentro certinho, podia ser também. Mas essa forma dá certinho para aquela outra ali. Então eu vou usar ela. Vou colocar aqui água quente, uns dois dedinhos mais ou menos. Pronto. E agora eu vou pegar a forma. E vou colocar aqui dentro. Essa forma aqui tem tampa, então, facilita bastante. E vou fechar e levar para o fogo. Pronto, gente. Já coloquei a forma aí no disco. Aqui o fogo está bom, está bem quente. Então agora é só esperar uns minutinhos para olhar e ver como está o pudim. Vamos ver, né, se... Ai, gente, está quente isso aqui. Como ele está. Ainda precisa ficar mais, ó. Faca saiu com líquido. Não está pronto ainda. E já deu 20 minutos. Olha só, gente. Agora deu 30 minutos. Vamos ver. Coloca aqui. Coloca aqui a espátula. Ó. Saiu limpinho. Então eu já posso tirar o pudim daqui. Então agora eu vou esperar esfriar um pouco, né. E vou levar para gelar. Quando eu notar que ele estiver gelado, a gente retira da forma. Bom, gente, eu tinha falado que ia gelar bem, mas esqueci que aqui não tem luz ainda. Então ele não está bem gelado, que seria o ideal. Então agora eu vou virar aqui no prato. Vamos ver, né, como ele vai sair. Estou curiosa, gente. Será que deu certo? Num fogão totalmente improvisado. A calda já está aparecendo. Está se soltando. Olha, gente, como saiu esse pudim. Que maravilha. Agora eu vou cortar aqui um pedaço. Lembrando que ele não está bem gelado. Então é um risco, né, tirar um pudim que não está bem gelado. Então vou tirar aqui um pedaço. Gente do céu, olha essa delícia. Consegui fazer sem luz e ainda em um fogão improvisado. Olha essa delícia. Eu vou colocar aqui no pratinho. Vou experimentar aqui. Nossa, gente, sensacional. Super gostoso. Então está aí o desafio. Consegui fazer o pudim num lugar totalmente diferente. Agora eu pergunto para vocês. Será que eu posso dar um pedaço para o marido que me desafiou? Um beijo e tchau, gente. Um beijo e tchau, gente. Um beijo e tchau, gente. Tchau.